Antes da gente começar esse vídeo, lembrar que a gente tem sorteio de manto, agasalho, boné, bermuda, sandália, cinco produtos num só kit, domengão, tá certo? O link vai estar aí na descrição, junto com Estúdio com Bolsas. Tamo junto, galera! Saudações Rubro-Negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Então, Abel Braga pediu demissão no Flamengo, não é mais técnico do Flamengo, mas tá indo no Ninho do Urubu comunicar o elenco. Agora vai ter uma conversa com o elenco, lembrando que coletiva é cancelada, não tem coletiva de imprensa hoje no Ninho do Urubu. A imprensa terá um momento pra gravar o aquecimento durante o treinamento do elenco. Vai ter um momento ali do aquecimento que a gente vai poder gravar, fazer ao vivo, o que quiser que seja. De qualquer forma, o Flamengo, então, nesse momento, perde o Abel Braga. Abel Braga sai com o Leomir, com a sua comissão e tudo mais. E, muito provavelmente, quem deve estar assumindo interinamente é o Marcelo Salles, o fera. Ele que já trabalhou com o Andrade, não sei se vocês se lembram, foi campeão brasileiro em 2009 ao lado do Andrade. O Flamengo era o coordenador técnico do Andrade, teve passagens por muitos outros clubes e agora tá no Flamengo. É interino, deixando claro. E, segundo informação aí do canal Pilhado, do Thiago Asmar, o Flamengo tem um acerto, teria, né? Ele não quis cravar, mas teria um acerto com o Jorge Jesus, o treinador que teve passagem aí por vários clubes de Portugal, teve títulos importantes e que estava no Al-Hilal, tá certo? Então, o Jorge Jesus assistiu, inclusive, aquele jogo lá, Atlético e Flamengo, que o Flamengo, com um a mais, no segundo tempo inteiro, perdeu para o Atlético Mineiro, tá certo? Então, é a possibilidade do Flamengo estar anunciando aí esse novo treinador. Segundo o Thiago Asmar, o empresário do Jorge Jesus, sabia dessa situação do Abel Braga, que em algum momento ele ia acabar pedindo para sair, aguardava esse momento, para que aí, então, o Flamengo possa anunciar, né, o Jorge Jesus. Então, o Flamengo, Abel Braga pediu demissão, o técnico pode ser anunciado a qualquer momento, e hoje temos um treinamento, muito provavelmente, com o interino Marcelo Salles, o fera. Elenco que estava fechado com Abel, sendo avisado aí pelo treinador. E é isso aí, vida que segue, vamos torcer que o Flamengo agora consiga entrar nos trilhos e fazer bons jogos, e que esse elenco aí, milionário, funcione, né? Lembrar vocês aí que tem um recado aí, né, do nosso Estúdio com Bolsas. Vamos ver aí. E aí, galera, já está valendo, já tem desconto, já tem bolsa para você que quer fazer a sua faculdade. Eu estou aqui em uma das unidades, né, do Estúdio com Bolsas, Unicbe, aqui no Centro Universitário, que fica aqui no Uptown, né, Zona Oeste. Então, galera, esse aqui é só um. São várias universidades por todo o Rio de Janeiro, tá? E você pode ter a sua bolsa acessando o link que está aí, e todos que se matricularem vão estar concorrendo a uma bolsa integral. A gente vai sortear para todos que se matricularem uma bolsa integral. É o Paparazzo Rubro Negro com vocês aí, ajudando na formação. Vambora!